Oi pessoal, eu sou a Fi Costa do canal do Jardineiro Apressado e hoje eu vou mostrar para vocês como eu planto jabuticabas em vaso. Eu tenho essa mudinha aqui, tá gente? Bem pequenininha, ela tem mais ou menos aí 1,20m de altura e ela já está produzindo, tá? Eu já comprei ela em uma floricultura muito boa, que já me entregou ela até com algumas jabuticabinhas e algumas flores. E eu vou plantar ela nesse vazão bem grande aqui. Então, vamos lá para o conteúdo. Então, pessoal, primeiramente eu vou fazer os furos de drenagem aqui no meu vazão. Eu vou utilizar aqui uma chave de fenda e um maçarico, tá? Eu vou esquentar aqui a chave de fenda com maçarico e vou fazer alguns furos ali embaixo do meu vaso. Para a água poder sair, tá? Para sair toda a água em excesso aqui do nosso vaso. Então, pessoal, vasinho com furos, mudinha, terra, substrato e alguma coisa para fazer a drenagem. Aqui, no caso, eu vou usar pedaços de isopor para esse vaso ficar mais leve. E também a gente vai precisar de um tecido ou manta de bidim para poder fazer aí uma camada protetora. Então, vamos lá. Vasinho está aqui, furinho tudo feito. Vamos lá. A gente vai pegar, no caso, eu vou usar isopor. Se fosse pedrinha, você podia encher o fundo do vaso aí, mais ou menos, uns três dedos com pedrinha. Agora, eu vou partir nesses pedaços, gente, que ficaram bem grandes, em pedaços menores. A camada ficou boa. Agora, a gente vai cobrir com a manta de bidim. Pedacinho bom aí de bidim que dê para tampar. Bem cobertinho. Agora, a gente passa, gente, para a melhor parte, que é começar a colocar a terra. Então, pessoal, aqui eu tenho terra adubada e aqui eu tenho substrato. A diferença, gente, é que no substrato tem bem menos terra, tá? Aqui tem muito mais composto orgânico do que na terra vegetal. Então, como eu quero a minha planta muito bem adubada, eu vou misturar um pouquinho dos dois também, para esse vaso ficar mais leve. Então, vamos lá. Eu vou utilizar, tá, gente, dois potes aí de sorvete, para ficar mais fácil de colocar. E eu vou intercalando entre os dois. Então, eu coloco um de terra, bem espalhadinho. E um de substrato. E vou nessa aí, até mais ou menos a metade do vaso. Então, pessoal, eu enchi aí o vaso com terra, mais ou menos, até a metade. E agora, eu vou colocar a minha muda, tá, gente? Sem se fazer o torrão. Então, você rasga o saco. Olha só, torrão bem firme, bem retinho, bem bonitinho. E agora, é só colocar dentro do vaso, tá? Tenta posicionar ele mais para o meio. E agora, é só completar com terra. Então, pessoal, esse aí é o resultado, tá? Depois que a gente encheu todo o vaso com terra. Agora, o que a gente tem que fazer? Muito importante essa parte. Regar. Tem que regar bastante, tá? Pode regar aí todos os dias. Porque a jabuticaba é uma planta que a gente gosta muito de água. E eu deixei o torrão dela bem seco. Na verdade, eu não reguei ele só hoje, né? Eu reguei ontem de manhã. Para que ficasse mais fácil de transplantar sem o torrão quebrar. Então, agora, a gente tem que checar aí a nossa drenagem. Pode regar com abundância e esperar toda essa água descer. Então, pessoal, depois que eu reguei, a terra deu aquela acomodada, né? Então, eu fui lá e completei com um pouquinho mais de substrato. Porque eu tinha visto a divisória entre a terra nova e o torrão. E agora, para dar acabamento, vocês podem deixar só assim. Mas eu prefiro dar um acabamento no vaso para evitar que esse substrato desidrate muito fácil. Então, você pode colocar argila expandida, aquelas pedrinhas brancas, seixos. Eu vou colocar, gente, chip de pinos. Porque eu acho que fica muito bonitinho. E depois, quando ele começar aí a se decompor, ele ainda vai adubar minha planta. Vai ficar ali, criar uma atmosfera mais parecida com uma terra de floresta. Só pega com a mão mesmo, tá, gente? Tipo, chip de pinos. E espalha aqui em cima. Esse é o tamanho PP, tá? Mas você pode comprar aí o tamanho que você preferir. Pode colocar também folhas secas. Ou você pode plantar umas florzinhas aqui também, que sejam de raízes mais superficiais também. Para poder dividir esse vaso, que vai ficar bem bonito. Só não pode ser uma planta muito invasiva, tá, gente? Para não roubar nutrientes aí da jabuticabeira. De preferência, aí, umas florzinhas de ciclo bem curto. Bem bonitinho. Então, é isso, pessoal. Foi assim que eu plantei a minha jabuticabeira, tá? Para mim ficou lindo. Eu ainda vou colocar ali embaixo um daqueles estradinhos, né? Com rodinhas, para poder movimentar esse vaso mais fácil. Essa jabuticabeira, gente, é um sonho, tá? Ela produz ainda nesse vaso. Ela ainda vai crescer mais e vai ficar muito lindo. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe aí o seu like.